você escolhe, você começa ou o Duxy? o Duxy, claro o Duxy ficou triste ali bora que vamos então 1 2 3, Beatbox Nacional vamos pra final, vai 3 3 4 5 5 6 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loading. Ready to fire. Ready to fire. Ready to fire. Ready to fire. Switch. 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 E aí 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 E aí